Olá, muita saúde! Sejam muito bem-vindos a esse processo de 21 dias para a autocura. Uma jornada de aprendizado e um processo de reorganização entre a mente, o corpo e a realização. O que nós queremos para a nossa vida dentro de um aprendizado sobre a nossa jornada, sobre as nossas intenções e as nossas ações. Para construirmos a nossa jornada, como eu aprendi no Japão e na China, é necessário ter intenção, que assim conseguimos alinhar a nossa mente ao nosso corpo e construir, integrando o nosso bem-estar à nossa vida, à nossa realidade, à nossa integralidade. Então, sejam muito bem-vindos a esse livro, que eu comprei em 2016, assim que eu cheguei da China, de uma experiência de uma imersão, tanto no hospital chinês quanto num centro de Mindfulness, em Beijing, e comecei a me aprofundar nessa ciência linda. Nessa ciência de se transformar, de trazer a montanha para a nossa casa, para a nossa vida, para aprender a meditar e estar presente, a respirar e habitar esse corpo, a começar uma jornada que faça sensação, que faça sentido, que seja alinhado, que seja integrado em quem você é, que seja força, que te dê poder de ação. E quando nós falamos da mente, que é o meditar, com o corpo, que é a ação, que é o verbo, nós podemos construir tantas coisas incríveis, nós podemos ressignificar tantas situações e analisar qual é esse processo pessoal. Olá pessoal, eu sou a doutora Mayra Barbosa, sou de São Bento, de Sapucaí, interior de São Paulo, já morei em vários países, China, Japão, Canadá, retornando ao Brasil, construo com esse material internacional, esse caminho para que nós possamos trilhar para o autoconhecimento e desenvolvimento. Então seja muito bem-vindos de coração, essas mãos e coração abertos, para que nós possamos juntos refletir, pensar, meditar, respirar nessa jornada da vida. Trabalhando dentro das funções da nossa jornada, os porquês. primeiramente, eu agradeço, eu agradeço as pessoas que me auxiliaram a construir esse livro, a que me inspiraram a estudar, aos meus pacientes, à minha família, aos meus amigos, a toda essa jornada incrível e única, a qual nós vamos marchando. Todo encontra cura, todos os momentos são de despertar, tudo transforma a nossa mente, trabalha a nossa neuroplasticidade, a nossa percepção de mundo, a nossa percepção do eu. E eu agradeço a todo esse aprendizado constante, esse acolhimento, esse amor, esse carinho, a essas experiências, as trocas. E a medicina tradicional chinesa me trouxe a expertise de entender como a mente funciona com o corpo, através da neurociência. E na Unifesp, me formando e fazendo minha pós-graduação em cuidados integrativos, o quão rico é ter técnicas terapêuticas, trabalhar com uma equipe terapêutica, para poder manifestar aquilo que nós temos. E como que cada um tem algo lindo e incrível para ser manifestado. E você, o que você tem para manifestar? Por quem e pelo que você é grato? Comecemos agora a nossa jornada de reflexão, para criar as nossas intenções. No entro do prefácio, quando eu trabalhei nos hospitais da China, eu percebi que os chineses tinham um viver meditativo, e não que paravam para meditar. Foi por isso que depois de ter morado na China, ter voltado para o Brasil, eu fui estudar Mindfulness, que foi para entender como que eu busco a meditação no dia a dia. Que é trazer atenção para o presente. Então eu não preciso parar um minuto para meditar, mas eu posso me concentrar e me despertar no meu presente para ter uma ação meditativa. E isso é muito mais sólido, a criar essa meditação, a criar essa intenção. Então inicialmente, como que eu organizei esse livro? Eu estudei as principais meditações, as 21 principais meditações, e dentro dessas 21 principais meditações, o que ela significa, qual é o impacto dela, e como que ela vai impactar a minha vida. E qual é a minha intenção? Então são 21 temas diferentes, que nós vamos meditar, refletir, trabalhar as nossas intenções, para depois colocá-las em ação. Então é um ciclo orgânico, é um ecossistema autogerável que nós vamos construir. E como que a gente vai estruturar essa jornada? Temos um grupo de WhatsApp, então esse grupo de WhatsApp, todos os meses nós realizamos as meditações, as reflexões, e trazemos para o campo o que deve ser trazido, dentro das nossas experiências, dos nossos ensaios, de toda a grandeza que a gente vai encontrando dentro desse encontro. Então cada mês tem uma jornada única de reflexão, de aprendizado. E eu gosto muito de trabalhar dentro das estações, que são ciclos de mudança do nosso corpo, a interação entre o eu interno e o externo, que é o ambiente que a gente vive, e várias outras interações que nós vamos buscando. Tem o livro, que é através do download, você vai ter acesso ao livro, vai ter acesso a essa informação, vai ter acesso a esse material, e a partir daí começar também a entender como que a neurociência trabalha as meditações, e por que da intenção e da reflexão de cada uma delas. Temos um Excel, onde nós vamos trabalhar e escrever, que é um material de apoio, que você vai escrever toda a sua experiência, e trazer isso concreto, sair da mente, e ir para o racional, e ir para a ação, e ir para a criação. A ação e criação a gente trabalha em conjunto. Então nós vamos trabalhando essa jornada, e a partir desse integrar, desse pensar, desse realizar, nós vamos construindo um neurodesenvolvimento. Porque em 21 dias nós podemos criar novos hábitos, então nós vamos criar novas formas de pensamento, reflexões, expandir a parte neurológica, com neuroplasticidade, nós vamos trabalhar a renovação de células. Sabe quando você escama, ou quando você perde cabelo? Então tudo isso significa que o seu corpo está renovando células, e ele renova as células o tempo todo. Então por que não renovar as nossas células com informações positivas, com novas memórias, de toque, de sensação, de percepção, de intuição, de fortalecimento, de várias outras estruturas sendo despertadas. Então esses 21 dias é para expandir a mente, transformar as nossas células, organizar a nossa sinergia, a nossa energia, o nosso movimento celular, biológico, neurológico, funcional. Por isso essa proposta. 21 dias para reciclarmos, ciclarmos e evoluirmos. Inicialmente você vai realizar esses 21 dias com diferentes tipos de meditação, e depois você pode realizar uma meditação por mês, e refletindo sobre 21 dias dentro daquele tema, dentro de cada uma das meditações. E vão ser quase dois anos de trabalho e de meditação se você seguir dessa forma. E é muito rico. Eu faço já há 10 anos essa jornada, nessa ciclagem, esse processo. Então é muito gostoso colocarmos uma intenção para esse movimento. E isso regula o sistema nervoso central, metabólico, trabalha equilibrando dores, doenças autoimunes e diversos outros padrões. E a partir daí nós vamos convidar coisas boas a acontecer na nossa vida. Como diria minha vó Selma, a vida é muito curta para ser pequena. Então a gente precisa colocar a intenção, o amor em ação para nós. E o poder da autocura. O nosso corpo é autorregulável, as nossas células estão em transformação. Nós sempre estamos buscando pela cura, pelo equilíbrio. Então a gente precisa ter muita força para desequilibrar o nosso corpo, para criar saúde, criar doenças. Então a gente precisa sair, construir movimentos saudáveis, para que o corpo tenha espaço de reequilíbrio. E aí nós vamos tendo vários manifestos positivos dentro dessa jornada. E esses manifestos positivos é que muda todo o seu eu, a sua jornada, a tua plenitude. Como é importante viver essa nova jornada? Como é importante despertar a sua autorregulação? Como é importante despertar a tua autocura? O teu eu, a tua jornada, a tua vida. Então a partir de agora, comece a perceber quais são os seus padrões para a sua saúde. O que você precisa melhorar para entrar no processo saluto. E como essa salutogênese pode ser criada da melhor forma possível. Então toda essa jornada, ela vai sendo integrada. E é essa integração onde a gente vai trabalhar esse movimento saudável. O poder da autocura. O poder de melhorar a sua saúde. O poder de trazer uma ação consciente saudável. de quebrar o ciclo patológico para entrar na saúde. Entrar na autorregulação e na autocura. Para entrar na intenção de se sentir bem. Na responsabilidade de agir pela autocura. E aí nós vamos influenciar dentro da genética e epigenética. Hoje em dia, é comprovado o poder da epigenética. Porque nós já viemos com o material genético impresso. Mas nós temos a epigenética. Que é como a nossa história e o nosso estilo de vida influenciam nos padrões de renovação das nossas células e da nossa genética. Então são capítulos que vão sendo integrados dentro da nossa história de vida. Dentro da nossa biografia genética. E isso vai reforçando o seu processo saudável. Então em 21 dias trabalha-se a epigenética. Trabalha-se a neuroplasticidade. E a própria percepção e a sua percepção de mundo. E as recomendações. A recomendação maior é a intenção. Estar presente. Buscar um novo padrão positivo de vida. Então como que eu vou precisar organizar esse rito pra mim? Primeiro, crie o seu tempo. Busque uma influência auditiva positiva. relaxante, gostosa, positiva, leve. E você vai vendo como que isso vai mudando a frequência da sua jornada. Primeiro, coloca uma música relaxante, que te traga e remeta a boas memórias. Que você já vai estimular o seu sentido auditivo. Influência olfativa. O olfato, o cheiro, um aroma. Algo que seja gostoso, que te remeta a boas energias, a boas percepções e sensações. Então um sentido olfato é muito único, porque ele remete a memória de infância, as sensações de bem-estar e a segurança. Influência tátil. Então qual é o ambiente que você está? Como é gostoso o seu ambiente? Qual é a temperatura? Qual é a roupa? Como que é essa percepção? Faça outro toque, despeche o seu corpo com coisas boas pra você. Sua postura. Alinhe sua postura, teu eu, teu corpo. Sente-se de uma forma confortável. Organize o seu corpo de uma forma positiva. Trabalhe o seu paladar. Um sabor gostoso. Você pode morder ou lamber uma fruta. Tomar um suco, um chá. Algo que te desperte o paladar. Esse sentido de amorosidade. Esse sentido de expressão, de fala, comunicação. E a emoção, respirar. Respire cinco vezes. Inspire e expira. Inspire e expira. Inspire e expira. Sinta. E por que 21 dias? Os 21 dias, eles são dias, tempo e soluções mais importantes pra nossa criação. Como eu disse, os monges, eles buscam trazer a montanha pro dia a dia. Então, 21 dias é começo, meio e fim. É reprogramação. É expansão. É criação de um novo hábito. E você vai ver como no início é difícil criar 21 dias. Depois vai se tornando mais natural quando vai se criando esse hábito na sua vida. Criando esse espaço na sua vida. porque nesses 21 dias você vai criar espaço, você vai criar memória, você vai criar organização, você vai criar um estímulo na sua jornada. E isso vai refletir em todo o seu organismo. Então, dentro de todas as linhas que nós vamos percebendo, o nosso organismo ele vai se renovando. Seja a célula, seja a parte de neuroplasticidade, seja a nossa epigenética. Então, assim, vão criando materiais de renovação de um reforço positivo. E olha que incrível poder trabalhar o seu corpo de uma forma positiva. E aí, essas novas conexões nervosas, essa nova configuração metabólica, esse novo estímulo mental, esse novo movimento físico, tudo isso vai criando e vai expandindo um novo eu. E aí, esse processo de 21 dias vai se expandindo, vai sendo 21 dias da primeira vez, 21 dias de um outro tema e quando você vê, isso já se estabeleceu e já se concretizou na sua rotina e na sua vida. Então, por isso que nós trabalhamos esses 21 dias pra equilibrar o nosso sistema parasimpático, que é o de controle, de sedação, de relaxamento do corpo e do simpático, que é o de ação e de movimento. Então, nós trabalhamos a ação e o relaxamento, que é a autorregulação do corpo, a autocura. Nós trabalhamos a movimentação de novas informações, renovação das células com novas informações. E tudo isso vai criando autocura, autorregulação, processos, salutos de vida, saúde e consciência. Então, são práticas que nós vamos trabalhar principalmente em quatro etapas. por exemplo, quais são os impactos que nós vamos buscar na nossa vida, né? Então, eu preciso ter uma intenção e eu vou precisar primeiro criar essa intenção. O que você quer trabalhar com isso? E depois, qual que é o impacto que isso vai causar na tua vida? E depois, como que você vai mensurar isso? Como que estava antes como estava depois? Por isso que você tem que baixar o chat que você vai fazendo essas avaliações. E quais foram os benefícios? E durante esses 21 dias, o que vai acontecer? Você vai ter um estado beta psicomental mais positivo, que é essa ciclagem cerebral, a alfa, que é o estado de relaxamento, que vai trabalhar uma parte mais profunda, teta, que é o nível mais profundo, trabalhando inconsciente, memórias criadas e não sempre acessadas, e a delta, que é um ritmo de sono e reorganização psicomental muito maior. Dentro dessas questões, o que significa? Que sua mente vai começar a organizar, vai começar a ciclar, vai começar a expandir e vai aumentar o seu espaço para a criatividade. Então, é um processo que a gente vai organizando ao uso dos nossos livrinhos mentais. E com isso, as nossas sensações também vão mudar e as nossas ações também. Então, é agir, pensar e sentir. Pensar, agir e sentir. Esse é o processo que nós vamos fazer. Através do foco, pensar, agir e sentir. O que eu sinto? Como eu estou? Dentro disso, nós vamos agora começar a nossa primeira meditação, que é a meditação do perdão. É tão difícil soltar essa pedra do perdão, deixar essa emoção ir. Às vezes, conscientemente, nós perdoamos doamos alguém, a nós, a situação, mas não inconscientemente. Então, o convite do primeiro dia é o auto-perdão, é a auto-aceitação. É entender que você tem falhas, que você veio num processo evolutivo da sua família, num processo evolutivo da sua história de vida e no seu processo pessoal, e que, a partir de agora, você está num lugar especial, que é um lugar onde você pode assumir quem você é e se perdoar por não ter tido essa consciência antes. Então, a partir de agora, é nessa questão que nós vamos entrar e nós vamos cada vez mais nos aprofundar. Então, convido você a respirar, soltar o ar, sentir sua postura, sentir seu corpo, sentir teu eu, para começarmos essa jornada. E aí, essa jornada, nós vamos entrar cada vez mais profundamente juntos e integrados. Gratidão. Inclusive, eu já vou colocar aqui também a nossa... um documento que é extremamente importante, que é o documento que você vai também baixar em relação aos seus 21 dias para você começar aqui. E aí, você vai você vai começar a preencher. E aí, esse preenchimento aqui, perfeito, aqui. Você vai começar a trabalhar essa intenção. Aqui, slides. Aqui, achei o documento para você. perfeito. Vou colocar aqui ele todo. Então, aqui você vai colocar o seu nome, o seu nome é o seu eu sou. dentro do seu eu sou. A sua data de nascimento é extremamente importante. Quando você nasceu, se você tiver o horário do seu nascimento perfeito. E a intenção. Qual é a intenção que você quer para essa jornada? E a gente vai refletir nessa intenção. A intenção um, a intenção dois, a intenção três. O que eu quero, porque eu quero e como isso vai mudar a minha vida. São as reflexões que nós precisamos ter para essa jornada. e a partir daí você vai buscando essa construção. E cada dia que nós vamos realizar a meditação, você vai se aprofundando dentro dessa jornada. E aí, eu vou passar para você, dentro do material do curso, ele tem o nosso link de WhatsApp, então você se adiciona no link do WhatsApp para você entrar e fazer parte e faz o download do livro, faz o download também do material de apoio, que é esse chat para você começar também comigo e nós vamos começar essa meditação. E qual é a sua intenção? Escreva aqui, qual é a sua principal intenção? Por que que você sentiu que você precisa despertar, alinhar, meditar e transformar dentro desse processo da sua jornada? Qual é a intenção dessa caminhada? Qual é a sua missão, Samurai? Me conte aqui. Muita saúde e gratidão, agradeço imensamente esse convite e estamos nos 21 minutos dos 21 dias dessa nossa jornada de transformação. Gratidão.